E olha, vou te mostrar agora uma super mesa de atividades, por isso que eu tô aqui no chão nesse momento, né? Ó, você tá vendo aí nos nossos estúdios? Olha que mesa de atividades legal essa aqui do Best Shop TV. A Fishery Price, eles têm várias linhas aí que vão de encontro às necessidades especiais aí do seu baby. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, que é a Popons, fez essa super mesa aqui de atividades que é muito legal para desenvolver o tato do seu baby. E também a habilidade auditiva, ele vai começar a perceber os sons, ó. Tem essa parte aqui, por exemplo, que eu giro, ó, tem umas bolinhas, elas fazem um barulhinho. Aqui também, quer ver? Se eu girar, por exemplo, essa rodinha, ela faz uns barulhos, ó. Quer dizer, tudo que ela mexe, sabe aquela coisa da ação e reação? Legal é que, por exemplo, ó, tem essas rodas aqui, ó, com os bloquinhos de construção também, para que ele possa ir se divertindo, ó, faz um barulhinho. E aqui, nessa parte, é onde que ficam esses blocos aqui, ó. Ó, eu vou colocando e eles caem aqui. Você vê só que coisa bem feita e bem bolada. Esses bloquinhos aqui, ó, ele pode encaixar, por exemplo, aqui na mesa e depois tirar, quer dizer, ele pode ir se divertindo aqui e realmente fica uma brincadeira super gostosa, né? Vai desenvolvendo aí toda a coordenação motora, quer dizer, ele pode mexer aqui, ó. E toda essa mesa aqui de atividades, na verdade, ele vai ficar se divertindo aí durante todo o dia. Super colorido, olha, cores vivas aqui para despertar a criatividade do seu bebê. Esse é o Best Shop TV, sua loja na TV e na internet.